Estou mostrando o 2101 do Poste Design Tower, que é localizado aqui em Sunny Isles, que é um edifício dos mais luxuosos aqui, não só de Sunny Isles, mas também do mundo. Esse aqui já tem um milhão de decoração, está listado em 4.9, mas o dono está muito motivado para vender, 4.9 milhões. Vamos estar dando uma olhada na vista primeiro. Eu acredito que da faixa de 4.4 a 4.5 a gente consiga negociar. O endereço aqui é 18555 Hollis Avenue 33160 Sunny Isles. A área total dessa unidade aqui são quase 550 a 600 metros quadrados. E o poste tem duas exclusividades, que são únicas não só aqui em Miami, mas talvez no mundo. Uma que tem uma piscina praticamente em cada unidade. Ele é completamente decorado pelo artefato. Eu vou estar mostrando em detalhes aqui a borrilha. Ele tem essa churrasqueira de inverno aqui que é fechada, que você pode fazer aqui fechada. Ele é no lado desse prédio aqui chamado Thunberry, que é um prédio também de alto luxo. Apesar de ter essa desvantagem de ser colado com Thunberry, mas ele é completamente espelhado. Então você consegue, através do espelho, ver as vistas dos dois lados. A cozinha completamente branca. Aqui você tem a máquina de lavar e de secar. São dois refrigeradores. São quatro máquinas de café, forno, micro-ondas. Bastante armários. Quem estiver cozinhando vai ter visto aqui para a praia. A decoração aqui é fenomenal. Aqui você tem um quarto de empregada. Você tem aqui, são cinco banheiros e meio. Aqui você tem um quartinho de empregada que você pode usar a máquina de... Tem um banheiro próprio aqui, completo. Eu já vejo mais pessoas colocarem em sofá cama. E fica sendo um quarto aqui para elas. Aqui o lixo. E este aqui é onde você desce para o carro. E se eu tiver tempo eu mostro aqui rapidamente. Este aqui é o primeiro quarto de casal. Ele já vem todo com cortina elétrica dupla. Ok? Aqui tem meio de uso. Os guarda-roupa aqui tudo acabado. Um bom... Não são gigantes, mas tem um bom tamanho. Aqui os banheiros completamente brancos. Tudo decorado. Já vem com tudo incluído. Então se você levar em conta a mobília. Este apartamento está saindo por menos de 4 milhões. Outros que estão sendo vendidos aqui por 4 milhões. Sem acabamento, sem piso, sem nada. Então aqui você tem os dois ar-condicionados. E ali tem o elevador que vai para o piso de baixo. Aqui você tem a entrada dos dois quartos. São 4 quartos. Só que este aqui ele divide o banheiro. Que é uma coisa meio estranha para este projeto. Tem uns modelos que são 3 quartos. Que são maiores. E não divide o banheiro. E tem a opção de fazer 4 quartos. Como este aqui. Você tem estas duas opções. Ali que eu estava falando aqui. Você vê o reflexo da paisagem. Apesar de ter um prédio no lado. Você vê esse reflexo. Que é uma coisa bem interessante. Ok. Aqui tem o último. O terceiro quarto. Aqui tem o armário. Um bom tamanho armário. E para finalizar o 4 quartos. Aqui você tem uma obra de arte. Aqui a saída de emergência. Aqui você tem... E aqui tem para finalizar o armário. E aqui é o flexo 1. Que você pode fazer um quinto quarto. Você pode fazer uma... Escritório, academia. Você tem bastante opções para fazer aqui. Se você quiser uma foto. De uma das melhores opções que eu vi. Me avisa. Esse flex room. Você sai aqui na sala. Então. É o layout assim. Bem aberto. Em forma de leque. É uma das coisas que eu gosto aqui. Todos os ângulos que você vê. Você tem vista. Aqui. Unidade do Porsche 2101. E aí.